Conhece alguém, professor Urbano, que já levou muita multa no trânsito? Conhece o Tacho Marcos? Os motoristas meio rápidos demais? O poeta Chico Pedrosa, Raldino, ele escreveu O Doido e o Ferro Velho. Agora eu quero que vocês contem a quantidade de infrações que esse camarada aí comete. O poeta Chico Pedrosa disse assim, a vinda do novo código de trânsito da União para chofer desmantelado foi dolorosa a lição. O peso das infrações modificou os padrões do trânsito mal educado, mesmo assim foi ou não foi em um chofer pé de boi dirigido enviesado. O velho sim cachambó que foi pintado a pincel do tempo que combustível tinha o nome de fuel. Sem claque, sem sinaleira, passou em toda a carreira no posto rodoviário. O guarda telefonou e o próximo posto parou o motorista arquitário. Veja bem, viu? Vinha no bando da frente uma mulher cochilando, com um menino no colo, outra criança mamando e o sofézão esquisito. O guarda disse, bonito. Ele disse, andador. Nunca me deixou no prego. É tanto que eu nunca reto triângulo nem extintor. Isso dizendo ao guarda. E o pneu do socorro está cheio ou está vazio? Não tem. Por nos quadros que está rodando eu confio. E quando esvazia, até na borracharia vai na janta, embora esquente. E se a roda chega empenada? Eu desentoro na torrada. Mundo pneu na danada. Fiz o fundo e vou em frente. E os retrovisores, aonde o senhor botou? A asa é o guarda. O do meu lado, uma carreta arrancou. E o do lado direito? Eu emprestei ao prefeito para montar cinco pegais. E o do lado de dentro? O de dentro eu joguei fora, que eu não vou estar toda hora, olha quem vem atrás. E o cinto de segurança, aonde está, cidadão? Está na mala, amarrando o botijão na alça do escapamento. E o documento do Detran, o senhor tem? O documento de quem? Não sei, não vi, nem peguei. Eu mesmo nunca carreguei documento de ninguém. Vou já tirar a sua carta. Faça isso, meu amigo. Que há mais de cinco anos que eu pelejo e não consigo. Toda vez que eu me apresento para fazer o treinamento, me dá uma tremedeira que até minha fala afina. Eu penso que a minha sina é dirigir sem carteira. O guarda pergunta à mulher, já bastante encabulado. Ô senhora, por caridade, ele é assim engraçado? A mulher disse, somente quando está embriagado, como hoje é desse jeito. Como ninguém é perfeito, o guarda, em vez de achar ruim, tirou a farda e foi. Com o sofé pé de boi, festejando o botiquim. Era fim de expediente e o guarda estava afim. Tchau, tchau. Tchau.